Nós vamos apresentar uma forma de você poder preparar um álcool gel antisséptico de concentração 70%. Ele é eficiente para a higienização das mãos. E a ideia principal aqui é trabalhar com o espessante e substituto do carbômero 980, que é conhecido aí no mercado como carbopol. Esse carbopol está em falta no mercado brasileiro e ele é todo importado, não existe uma produção nacional dele aqui. E esse gel aqui que nós vamos apresentar é produzido com hidroxietilcelulose, ela também é conhecida como natrossol, que é o nome comercial da hidroxietilcelulose da Ashland especificamente. Mas isso é igual chamar a pasta de dente de Colgate, o produto mesmo é hidroxietilcelulose. E ela é um pó branco, ela é bastante comum para espessar alguns cosméticos. Eu já preciso te dizer que esse gel aqui não tem a mesma qualidade do feito com carbopol não. Ele dura mais de um minuto para poder deixar a mão toda sequinha. E é um produto alternativo, né? Então não fica exatamente da mesma forma do que o outro. Mas o gel fica espesso e ele é antisséptico da mesma forma com que o outro, né? Tem a mesma eficiência. E a vantagem é que a hidroxietilcelulose se encontra no comércio, diferentemente do carbopol, pelo menos nesse período da pandemia do Covid-19. Nós vamos usar a concentração de 1% dele e nessa concentração não fica gosmento, fica com um sensorial ruim, não. Na legislação, a RDC 350, de 19 de março de 2020, que é uma legislação que permitiu a fabricação de alguns antissépticos, dentre eles está o álcool em gel, para ser produzido sem autorização prévia da Anvisa, em função dessa situação emergencial que encontra a saúde pública em função do novo coronavírus humano, que é o SARS-CoV-2, né? Então, você pode ver nessa RDC que o parágrafo único do artigo 5, o artigo 5º, diz o seguinte, na ausência de veículos, excipientes ou substâncias adjuvantes preconizadas no Formular Nacional da Farmacopéia Brasileira, é permitido à empresa a substituição, olha só, a substituição por insumos que tenham a mesma função farmacotécnica, e ali ter a mesma eficiência e estabilidade, né? Então, para ser bem preciso aqui, nós estamos fazendo a substituição de uma substância adjuvante, que está escrita no Formular Nacional, que é o carbopol, e nós estamos substituindo pela hidroxetilcelulose. E nós estamos nos inspirando aqui, nesse artigo publicado recentemente, na revista Cosmetics and Toileters, ele é de autoria da professora Ionete Barzotto e os seus colaboradores. Eu queria parabenizar aqui esse trabalho, porque ele foi publicado em um período muito importante, e eu fico muito feliz de ver um trabalho como esse aqui, que tem um objetivo tão nobre. Nós vamos fazer algumas pequenas modificações na formulação apresentada nesse trabalho. Nós vamos preparar não um litro, mas um quilo, isso dá uma diferença pequena aqui. Nós vamos usar essas 10 gramas de hidroxetilcelulose mesmo, para preparar uma concentração de álcool etílico que fica em 70 graus de NPM. Então, para isso, nós vamos usar aquilo que nós já tínhamos apresentado em outros vídeos, que é usar a massa de 756 gramas do álcool etílico 92,8 NPM. E nós vamos adicionar aqui glicerina nessa formulação também. Nós vamos colocar praticamente 16 gramas, resultando em uma concentração de 1,6% de glicerina. Eu não coloquei o conservante, que é o metilparabeno, ou nipaugim, que é o nome comercial dele. Ele é muito conhecido por esse nome. Se você for fazer, você tem que colocar o conservante sim. Normalmente 0,1 gramas para essa quantidade aqui. E é muito importante preparar uma formulação com conservante, viu? Eu não coloquei aqui porque esse produto aqui vai ser usado em menos de duas semanas, então, no meu caso muito específico aqui, eu não vou precisar usar. E nós colocamos o restante de água, vai ser aproximadamente 218 gramas, para nós conseguirmos fazer, então, 1 kg de gel. Nós começamos pesando a hidroxetilcelulose, vão ser 10 gramas. Eu estou usando essa balança aqui, porque ela é mais precisa. Ela consegue medir até a primeira casa decimal. Eu estou usando também um recipiente de plástico bem levinho. Isso é interessante, porque quando você vai pesar alguma coisa, quanto mais leve o recipiente que você usa, menor o erro que a leitura apresenta, né? A leitura da balança. Então, nós vamos adicionar aqui as 10 gramas. Esse produto aqui é bem fácil de pesar, e aqui você não vai ter nenhum problema, não. Ele é um polímero. Se você puder usar uma máscara para não respirar esse pó fino, é sempre melhor. Porque, por mais que uma substância não seja tóxica, o pó você não deve respirar nada, né? Porque a partícula entra lá no pulmão, no alvéolo, e ela fica envolvida, né? A forma como o organismo tem de revestir aquela partícula para não causar nenhum dano. E, uma vez que ela entra e é revestida, aquela área do pulmão já era, né? Ela não filtra mais. Então, você percebe que isso não tem nada a ver com a toxicidade da substância. Que é um outro problema, né? Um problema à parte. E esse princípio acontece da mesma forma que a fuligem, no caso do cigarro, por exemplo. Então, aqui você separa essa quantidade que você pesou e deixa guardada por enquanto. Depois nós vamos pesar, então, a água. E, para essa formulação aqui, vão ser 218 gramas. E aí nós vamos precisar dissolver aquela massa de hidroxetilcelulose na água, mas o detalhe é que nós vamos precisar de água quente. Então, aqui eu optei por aquecer no micro-ondas, porque é muito mais prático. Você pode aquecer do jeito que você quiser. Depois de aquecido, você confere a temperatura com o termômetro. Ela precisa estar entre 60 a 70 graus. Eu aqui deixei bem próximo do limite, que é 70 graus, porque eu ainda vou transferir essa água para um becker maior. E aí, nessas transferências, sempre diminui um pouco a temperatura do sistema. Quando você aquece a água no micro-ondas, é bom dar uma agitada para a temperatura ficar bem homogênea, porque na superfície costuma ficar bem quente, e na parte inferior, não. Então, nós vamos usar um becker de 2 litros para fazer esse preparo. E aqui eu estou usando um becker de vidro mesmo, só porque é transparente e fica mais fácil para ver. E nós adicionamos, então, a hidroxietil celulose e vamos agitar com um mixer. O correto aqui é um agitador mecânico. No Brasil, existe quase um monopólio de agitador mecânico para o laboratório. Você encontra quase todos da marca Fisatom, Ica, ou às vezes Marconi. É muito difícil achar uma outra marca. Eles são todos bons, nada contra. É só para te dizer que não existe uma variedade tão grande assim desses equipamentos. Você agita, isso vai formar uma mistura bem espessa, parece uma massa branca. A temperatura da água é importante para começar a hidratar e solubilizar o polímero. Um polímero não solubiliza do mesmo jeito que um sal. Ele demora, ele tem as fases estudadas de dissolução de um polímero. Uma dessas fases é o entumecimento, que é o polímero começando a inchar. Enfim, essas fases demoram um pouco. Aqui o objetivo é formar essa massa branca e depois esperar isso esfriar abaixo de 40 graus para nós adicionarmos o álcool etílico. Então nós vamos adicionar os 756 gramas de álcool etílico 92,8 NPM. Só para te dizer, essa quantidade em gramas é praticamente um frasco inteiro, tá? Então se você não tiver uma quantidade assim, é melhor você fazer metade da formulação e aí por diante. Você vê que o polímero não dissolve bem no álcool. E é agora que a agitação mecânica precisa ser aplicada por um bom tempo. Aqui você precisa agitar por pelo menos uns 5 minutos. Enquanto eu vou agitando aqui, dá para você ver que precisa dispersar muito bem essas partículas do polímero. Eu já disse no vídeo do álcool gel, que você pode ver clicando aqui em cima, que o ideal é usar uma hélice do tipo cauless, ou hélice dispersora, hélice tipo híbrida. Aqui eu uso um mixer mesmo porque é uma opção viável para mim, que ainda não tem um agitador mecânico. É um absurdo de cara o valor desses agitadores, é quase mil reais um desses e um simplesinho ainda. Se você for comprar com uma hélice boa então, aí é mais mil reais só a hélice. Então quando você vê usando um mixer aqui, que é uma solução amadora, claro, mas é porque não está fácil não. Olha, depois de agitar, nós vamos deixar isso aqui tampado para não evaporar o álcool e esperar 24 horas para que esses grumos aqui, são como se fossem coágulos, para que eles comecem a solubilizar melhor. E aqui depois de 24 horas, eu vou agitar mais uma vez, isso ajuda bastante para que o gel final não tenha esses gruminhos, que eles são bem desagradáveis na mão. E aqui nós adicionamos 16 gramas de glicerina e agitamos. E aqui foi o seguinte, o pH ficou em 6. 6,1 aproximadamente. Nem precisava ajustar muito, viu? Eu nem mostrei no vídeo, mas eu adicionei 3 a 4 gotinhas no máximo de AMP 95 para fazer esse ajuste. E depois dessa adição, você pode ver aqui que nós estamos com um gelzinho bem próximo do neutro. Se você já deixasse o pH dele entre 6,5 e 7,5, está ótimo. Eu vou colocar o produto aqui no recipiente. Esse aqui é um frasco de 250 ml. A quantidade que nós fizemos daria para encher quase uns 5 desses, porque um quilo aqui dá mais do que um litro. E aqui dá para ver, enquanto eu coloco esse gel no funil, a viscosidade final dele. Eu não medi a viscosidade final dele, então vou confiar nos valores que foram estipulados no artigo, que é um valor superior a 8.100 pós, 8.000 cp. Mas eu vou mostrar a consistência dele aqui, só para a gente ter uma noção que a viscosidade não está baixa, não. Nós encaixamos também essa válvula pump, porque no caso do gel, ela é muito prática para você dosar a quantidade de produto para cada vez que você usa. E eu vou usar o refratômetro aqui para ter uma noção da concentração alcoólica. Olha, ele não é muito preciso. Aqui é só para a gente ter uma noção mesmo. Se você quiser saber a concentração alcoólica certinha de um gel, então o melhor seria você fazer uma análise por espectroscopia Raman, por exemplo. Nesse trabalho aqui, os autores se dedicaram a fazer exatamente esse tipo de análise. Bom, usando o refratômetro, nós tivemos 21 brics, que corresponde aí próximo dos 70 graus de NPM. Então, nós temos uma certa segurança que está tudo ok. Eu vou usar o produto aqui só para você ter uma noção do aspecto. Você pode ver que ele é bem turvo, não é transparente igual o álcool gel feito com carbopol. Mas eu vou te contar que esse produto aqui me surpreendeu, viu? Ele é de menor qualidade que o outro, mas de forma alguma eu considero ele uma má opção. Se você preparar ele de uma forma bem sistemática, com critérios, ele vai apresentar a mesma eficiência antisséptica do outro. Eu particularmente sou um fã do glicerinado, mas se você tiver muita necessidade de usar o álcool em gel, essa aqui é uma excelente alternativa. Então, um grande abraço aí para todo mundo e muito obrigado por assistir mais esse vídeo.